Música Aí está o balão 88 A turma eu não conheço Música Música Aí está o balão 88 A turma é dos amigos porque Ninguém sabe o nome da turma Música 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 O que é que você trabalha no cameraman aí? Oi, dedé. O que é que está aqui, dedé? Seu porém, é o cara. Olha o balanço. 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 Caralho. É o balanço do balanço do balanço. É o balanço do balanço do balanço, tá. É o balanço do balanço do balanço, tá. Só um balanço do balanço. O que você quiserar? Viní, está aí para Madão? Não dá para ver. Ah sim, Marcelo. E só para ver... Fogo em tudo, Marcelo. O que vem de falar de uma vez? O que você não sabe de falar isso? Acabei de... Estel, brigou com o Pete? Eu sou obrigada. Ou comprou uma vaca? Olha lá, começou lá, olha lá. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos ver esse aqui o... Vamos lá. Vamos lá.